É uma salada de cebola, gente, mas é um sabor que você nunca provou. Tá chegando agora? Muito prazer, eu sou Luciana Miriardi, esse aqui é o canal Culinária em Casa, é o seu canal. Bastante like pra me ajudar a chegar a nove milhões de seguidores. Vamos pra essa receita, que é uma receita que você tem que ter na sua casa, principalmente na hora de fazer um churrasquinho. Três cebolas assim ó, médias, cortadas em meia lua. Se você tiver tempo, você pode deixar em água, em temperatura ambiente, aí por meia hora. Como aqui nós estamos fazendo um vídeo mais rápido, né? Mais dinâmico, a gente já vai colocar água quente, ó. Essa água quente é pra dar uma queimada nesse ácido da cebola, sabe? Fez isso aqui, deu uma boa lavada ou com água quente ou com água gelada. E não vai perder a crocância da cebola, que é legal também, ó. O pessoal tá perguntando o que que é esse livro aí do lado aí? Ah, esse aqui é o livro Culinária em Casa, o sabor de um sonho, é um livro de receitas, tem mais de trinta receitas, receitas pra facilitar mesmo o dia a dia, já tá a venda em todo o Brasil, tá? Cê compra pela Amazon ou pelo nosso link que tá aqui na descrição do vídeo. Agora aqui a gente vai temperar já, ó. Pimenta, eu tô usando uma pimenta bode, duas colheres de sopa de cheirinho verde, pode ser quente ou salsa, de sua preferência, duas de cebolinha, uma colher de sobremesa de alho. Pensa num alho fresquinho, ó, pimenta do reino, pimenta branca e pimenta rosa. Vou colocar uma colher de café, aproximadamente. Vou colocar essa aqui, ervas de Provença, mas você pode colocar aí, ó, um mix de ervas de sua preferência. Uma colher de chá de orégano, uma colher de chá de sal da sua preferência, tá? Que cê usa aí na sua casa. Uma pitadinha de e aqui vai suco de um limão. Até quem não gosta de cebola, gente, come e se apaixona por essa receita aqui. Vou colocar uma pitadinha de sal branco. Cinquenta ML de limão ou cinquenta ML de vinagre, o limão já foi e azeite, gente, azeite é a gosto, tá? Sugestão, três ou quatro colheres de sopa. Hum, gente, olha, vou falar pra vocês, não é uma receita pra fazer e já comer. Essa receita aqui, você tem que fazer ela e deixar ela pelo menos umas duas horinhas na geladeira. Então, se você vai fazer um churrasco, faz de um dia pro outro. Quanto mais ficar na geladeira, mais gostoso fica. É surpreendente quando eu faço essa receita aqui em casa, nas minhas reuniões, porque não sobra, gente. Ai, quanta cebola, não sobra. É uma receita muito saborosa. E tem um ingrediente que eu ponho aqui que ele é secreto, que ele nem tá aqui. É uma colher de chá mesmo. Pra que esse açúcar, Lu? Colocou água quente nela, tira um pouquinho do doce e a gente quer acentuar esse doce. Agora é hora da verdade. Tudo que eu coloquei aqui é sugestão. Cê pode fazer do seu jeitinho aí na sua casa. Hum. Perfeita. Se você colocar uma venda nos olhos e comer, cê nem sabe o que é cebola. E não tem aquele aquele ardor, aquela picância que a cebola tem. Gente, façam porque a receita é maravilhosa, viu? Não sai daí porque tem aquela pitadinha de evangelho. Que é a palavra de Deus pra abençoar você, a sua família e o seu lar. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros. Amém? Quem não sabe, né? Que a gente tem que amar o outro. Todo mundo sabe. É fácil? Não, não é. Mas é o mandamento de Deus pra nossas vidas e se é de Deus é bom. Então que a gente pelo menos tente, né? Perdoar e amar uns aos outros. Mas eu queria falar uma coisa pra vocês. Cês sabiam que Deus deu medida pra tudo nessa vida? Até pro amor. Deus fala assim, ó, amai o teu próximo como a ti mesmo. Ele não coloca ali, amai o seu próximo mais do que a você mesmo. Aí você já tá dando uma medida a mais pra esse amor. Então segue tudo que Deus fala, vai lá, lê a Bíblia que você vai se dar bem em todas as áreas da sua vida. Beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.